Brancão, novinho, novinho, eu vi um alto lá Falei, galera, bom dia, bota as boas noites, que a gente vem assistindo Tô fazendo um buraco no meio da pista, né, você bateu aqui pra enrolar um alto, hein Tô com uma barquinha, viu, vim? Seu juiz tá fudido com aquele negócio aí, cê viu, né? Seu juiz tá doidão demais, moço Deu pano pra manga pra ele, fio Deu, deu pano pra ele, fio Eu falei que o pessoal não gostou muito, não, gente, mas, uai O cara fez errada, o cara tá... Ele é deputado? Ele é ex-deputado federal Tá O cara é fazendeiro, o cara tá preocupado aí com o cadê Não tô preocupado com o cajete, não, gente Podia tá preocupado na época que ele era deputado Ah, corre, não tá muito bem, não Apoia, Bolsonaro apoia, beleza, mas Não é por esse caminho aí que vai dar certo, né É por esse caminho que vai... Não, 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 você tem que andar falando A gente tá querendo ir na brutalidade Na brutalidade não consegue combinar Se for uma greve pacífica, tudo bem Mas o dia que tá lá Não adianta nada Muito mais nada, nem mandar um abraço pro Paulo Gonçalo Se tá sempre comentando aí Um abraço, Paulo, lá de São Paulo, capital Que pode mandar um negócio bonito E o Paulo é direção aí, ele vai ter que ir em Fionha, mas tá lá em... Bora lá em São Paulo, capital Hoje eu não vou falar da 301 aqui não, eu vou falar do Rodoanel lá de BH E o Rodoanel, dois meses atrás foi uma notícia no G1, eu não falei até hoje Sobre o Rodoanel lá de Belo Horizonte, a informação é lá do... Informação do G1, não vai? O lançamento do edital fedeado aí, para... Depois de outubro, por falta de maturidade técnica do projeto Segundo a Secretaria de... Estado da Infraestrutura e Mobilidade, assim As obras vão custar aí 4,5 bilhões de reais Sendo que 3,5 bilhões Se não bancadas pela Vale Vamos prever o acordo fechado com o governo de Vergerais Para a reparação da tragédia em Brumadinho O edital estava previsto que eu faria junho e julho deste ano Então tá tendo um atraso aí já No edital, no lançamento do edital, tá tendo um atraso Não sei se você pode acabar, né? Aí... Não, não, não ajuda Então tá tendo um atraso aí no edital do lançamento aí do projeto Do Rodoanel de Belo Horizonte Que ele vai pegar lá, depois das serras lá de Betinho lá Vai atravessar por fora de BH E vai sair Santa Luzia, Caetê, mais ou menos ali Sairia mais ou menos Acho que próximo ali do trevo Um anel do Iargo? É, um anel... Seria um rodoanel na verdade O anel rodoviário já existe em BH, né? Agora seria um rodoanel pra tirar o trânsito da... De BH Daquela região mais movimentada lá Que o trânsito é peça lá A expectativa é que sejam feitos ajustes Sejam feitos ajustes no projeto E no quarto trimestre deste ano Seja lançado o edital De près do Iargo 10 metros de navidão É, eu já imagine, coso... ... 20. 20. ... ... 20. 21. 21. 22. 23. Dentro dos 3,5 milhões da Vale, um acordo bem com o milionário por causa do movimento da barragem do Correio do Sérgio e do Malinho na região metropolitana do horizonte, o restante será custeado pelo pedágio, que será cobrado pela empresa e terá a concessão do Rodoanel. A previsão é que a concessão dure 30 anos, 30 anos, vai ser 30 anos que vai ser cobrada o pedágio lá por essa empresa aqui para pegar as obras. As obras devem começar em março de 2023, que é há dois anos, há dois anos, e as principais alças devem ser entregues daqui a cinco anos, dois, três anos depois, alça sul, alça norte, alça sudoeste e alça leste, se não me engano, então daqui a uns cinco anos devem ter duas pelo menos aí, principais obras liberadas, alças liberadas. Uma das questões que preocupam os ambientalistas é a construção das alças sul, porque elas começam a passar lá no Parque Nacional de Serra do Moco do Rolamoça e na Serra do Calçado. São preocupações aí ambientais, que lá são parques, acho que são parques estatuais, então eles, os ambientalistas ficam preocupados aí com a questão da fauna e da flora lá. Só que o governo informou que terá túneis e viadutos para diminuir o impacto na fauna e na flora locais lá. E aí E aí E aí E aí E aí O licenciamento ambiental deve ficar pronto entre... É... é... M Ihreie não,ocks de março de dois mil e vinte estranhe, o início das obras da marca de Carbonist Cerca de 200 famílias de betim por contágio devem ser tiradas só as casas. Segundo o governo a desapropriação vai custar cerca de 1,2 milhão de reais só de desapropriação essas duas cidades Beijing e Contax, que são duas cidades grandes da região dentro da qualidade de Belo Horizonte inclusive Contax eu acho que fica o Cealas a verdade de cobrar deve ser, deverá funcionar como sistema pago pelo URUS que ai a pessoa paga pela quilometragem que ela rodou mas o sistema, segundo o pessoal ai, da Maratela é um sistema inédito no Brasil do CSE tudo isso vai simbito a expectativa é que 32 mil veículos eles utilizem o do anel diariamente o tamanho será assim alça sul 17 km alça sul oeste 13,28 km alça oeste 25,8 km e alça norte que vai ser a que sai aqui pra nós 43,9 km essa alça norte é a nossa aqui do lado de cá lado aqui de Caiteia aqui na União só que não passa por dentro de Caiteia passa pelo outro lado sai do outro lado de Caiteia sai ali passa por trás de Ravenna por trás de Ravenna por trás de Ravenna eu não consigo entender bem pelo mapinho vamos ver se eu deixo o mapinho ai do lado ai que vocês verem eu não consigo entender eu acho que sai certinho se sai em Sabará se sai em São Paulo se sai em São Paulo cada mapinha lá que eu olhei prevê uma saída diferente então vamos entender como venha mas é isso ai gente eu preciso editar o saída aqui as obras que iniciarem desse esse contra o anel alivia demais o fluxo ali na anel rodoviário de BH principalmente dentro de caminhões pesados né e os veículos vamos continuar pelo anel rodoviário mesmo que vai ser mais perto mais pronto mais pessoal de carreira de vitrine de caminhão pesado pode desviar por fora aí pelo horizonte que tá o trânsito aí e os veículos lésbicos verem passar por lá também ou melhor pra eles também verem passando mas se tiver um anel que é um projeto antigo que não sai no bagulho tomara que dessa vez vá pra frente se sai você vê uma maravilha ele eu acho pelo projeto eu acho que ele sai já na se ele não sair na parte duplicada da TV sai quase desviar de algumas serras e tal sai bem longe aqui então eu não consegui achar quais são as cidades que ele explorou que vão passar exatamente essas cidades que vão passar nesse rodório eu não sei se ele vai circular Belo Horizonte ou se ele vai ser só uma meia lua sabe tem lugar que fala que ele vai ser circular então aí ele passaria por exemplo ali por dentro de Sabará ao lado direito do Belo Horizonte que tem aí pra Vitória ao lado direito ou Sabará por exemplo passaria ali em Caitei mas ali tem umas serras que é muito inviável muito complicada são serras altíssimas acho que é muito difícil de fazer por ali eu acho que ele vai ser só uma meia lua mesmo por fora do Belo Horizonte pelo lado esquerdo pra quem olha no mapa assim no mapa certinho só pelo lado onde que o sol se põe se não me engano acho que é isso vamos ver se vai ter acho que vai ser só desse lado mesmo aí pega bem tímido pega a vontade pega a Ribeirão das Neves sai de todas as Santa Luzia ele sairia bem de Belo Horizonte talvez pegaria um trechinho de Caetéia uma pontinha de Caetéia se eles por exemplo se eles saírem em Santa Luzia por exemplo eles só nem precisam fazer outra merda é só aumentar aquela lá de... que sai de caquarada não sei o que foi esse aqui é do outro poço né acho que eles estão tirando terra aí pra ficar no poço não é aterro do poço ou não sai assim? não é isso o enterramento do outro lado de cá eles estão arrancando terra doidado não é isso as informações que eu li aqui são do site G ou do site da Globo que é um site importante ali importante de notícias a verdade ser da Globo é um dos sites mais importantes de notícias dos mais confiáveis aí aí também tem um uma aterro do outro não tanto é que não tanto é que parece que é igual lixão certo? é é é é Enquanto a gente não tem notícias aqui na 3 Regulpa a gente vai falando se começar as construções das obras aí em 2023 mesmo quem sabe A gente vai lá, olha, olha o que que esse povo vai fazer, olha o que esses balancões vão fazer lá. Começa em 2023 mesmo, previsão para o término de obras, daí não, e o edital seria agora em junho, julho deste ano, mas de novo devido essas mais pandemias, essas atrasas, essas coisas ambientalistas com o nosso projeto, né, mais justa do nosso projeto, né, e mostrei agora para o, depois de outubro, hein, quarto trimestre de 2021, então já vou ficar mais do tempinho, então, se vai ver se vai ver ou não, para dar uma área aberta. O problema é que a situação inital, por exemplo, tem que ver a viabilidade da obra também. Então, se for uma obra muito custosa e tudo, enviá-lo de ponto de vista técnico, né, aí que empreiteiro é que vai pegar essa obra? Como é que ele pegava assim, igual aqui no traseiro? Umas pegam o lote, pegou o lote, não libera e faz um pedaço e o resto não faz? Umas pegam o lote dentro dessa barra. Umas pegam a obra com esse negócio de dividir por lotes aqui no traseiro? Ah, era para ter, eles dividiram por lote, para a obra sair mais rápido, para mais empresas pegarem e a obra fluir mais rápido, acabar rápido. O que aconteceu? É o contrário. Os trechos ficaram prontos igual a esse aqui, olha, os trechos não ficaram prontos. Olha, um ano inteiro abandonaram no meio do caminho. Aí, tirou essa bagunça aqui para, é, ficar sem atrever. Agora a gente tem que esperar uma concessionária, esperar a concessionária pegar a obra para daqui a 5 anos e começar a duplicar de novo. Isso é tapa na cara, essa cenária. Para a gente aqui, olha, para a gente que é de novinho, por exemplo, já melhorou bastante. Melhorou bastante porque tem um trechão duplicado já. O trecho maior está aqui na nossa região. Só que eu imagino, por exemplo, o pessoal de Patinga, o pessoal de Valadares, que ficaram naquela expectativa ali de ter obras na região deles. Até que começaram as obras lá, mas nada pronto, a frustração que a gente deve ser. Tantos anos e nada pronto. É complicado. Vamos ver se o canal não vai ser a mesma, a mesma receita de insucessos aí que tivemos aqui na região. Esse aí, moçada, um grande abraço. Até a próxima. Fiquei com Deus.